Neste mês de janeiro, a Secretaria da Saúde do Estado alerta a população sobre os cuidados para o enfrentamento e prevenção da ranceníase. Somente no ano passado, no Espírito Santo, foram diagnosticados 447 novos casos. Janeiro Roxo, um mês dedicado à conscientização sobre a ranceníase, uma doença infecciosa crônica, mas que tem cura. Por isso é tão importante falar sobre essa doença. E eu estou aqui com a Dijocis Prats Bezerra, que é coordenadora do Programa Estadual de Controle à Ranceníase. Dijocis, muito obrigada por conversar com a nossa equipe. Como é feito esse trabalho aqui no Estado do Espírito Santo? Então, enquanto gestão estadual, a gente orienta os municípios a respeito das ações de controle da doença e orienta os municípios conforme demandas mesmo de gestão. Mas, assim, o que é importante a gente lembrar, né, para a comunidade, para a população. A ranceníase é uma doença que atinge pele e nervos. Então, é uma doença que tem cura, tratamento pelo SUS. E a qualquer sintoma que o indivíduo apresentar, ele deve procurar um serviço de saúde. É uma doença que pode ser altamente incapacitante, comprometer as funções, né, que às vezes funções básicas mesmo do dia a dia. Por quê? Ela acomete os nervos periféricos da pele, mãos, pés, olhos, face. Então, assim, a pessoa acometida, se ela não observar no início os sintomas, ela pode ter um comprometimento grave. E aí, ela pode até ter dificuldade de conseguir arranjar um emprego, conseguir fazer as funções mesmo normais do dia a dia. Então, é por isso que é uma doença muito séria, altamente incapacitante, se não tratada na forma inicial. Agora, a gente sabe que é uma doença infecciosa, né, ela é transmissível, mas ela no início do tratamento, ela já não é mais transmissível. Só que é importante terminar esse tratamento, que muitas vezes não acontece, né? Isso, é importante terminar, né, porque o bacilo, a bactéria que causa, ela só vai ser eliminada após o final do tratamento. Então, assim, a pessoa precisa ter o comprometimento de fazer as doses supervisionadas, as doses diárias, né, para que a gente não venha a ter nem resistência dessa bactéria ao remédio. Outra coisa que é muito importante é que os contatos domiciliares que residem com esse paciente, eles venham para a unidade para ser avaliados, porque são eles que são os possíveis transmissores. Porque se a gente trata o paciente, mas o contato não trata, ele vai continuar transmitindo. Então, assim, é muito importante que todos aqueles que residiram nos últimos cinco anos com o paciente, ele vá procurar também exame, porque se ele tiver qualquer alteração, ele também vai ter que tratar para que essa doença venha a ser, de fato, combatida. Então, informação importante que a Dijossi passou aqui para a gente, a pessoa que é diagnosticada, todos os seus familiares, todas as pessoas que tiveram contato, também precisam fazer o exame para saber se estão. Residam na casa, tá? São as pessoas que têm aquele contato íntimo domiciliar que a gente fala. São as pessoas expostas. Agora, tem um dado aqui que chama a atenção, né? O número de diagnóstico vem crescendo de 2020 para cá. 2020 foram cerca de 325, depois 2021, 326. 2022, 341. E, no ano passado, mais de 400. O que está acontecendo? Então, o que acontece? Na verdade, os indicadores de 2019, antes da pandemia, são bem parecidos com o que a gente tem agora. A pandemia, na verdade, ela mascarou o diagnóstico da ranceníase, né? Primeiro que as pessoas não tinham acesso às unidades fechadas, os profissionais todos, né, combatendo o Covid. Então, assim, realmente a doença ficou subnotificada e os casos não foram diagnosticados. Então, agora que a gente está voltando a se reerguer, por isso que é importante a gente estar lembrando da ranceníase, para que agora a gente venha diagnosticar e tratar os casos. Certo. Então, a gente conversou aqui com a coordenadora do programa de controle, a ranceníase, a coordenadora de Jósses, né, que passou todas essas informações para a gente. É isso, janeiro roxo, um mês dedicado à conscientização dessa doença infecciosa, mas que tem cura e tratamento pelo SUS.